Aos montes de hoje nos virá o socorro, amém? Aleluia E levarei meus olhos Para os montes olharei Do Senhor virá o meu socorro Me esconderei Nas asas de Deus Seu amor é grande Sempre após os seus Quando o mal me tocar Ao meu Deus reclamarei Me ajuda Do seu pé Essa vida A minha Ele tem Ele tem Nas mãos a força Para você Não vou ter medo Eu vou caminhar Ao meu tentador Que faz Ele tem E as mãos a força Para você Não vou ter medo Eu vou caminhar Deus vai Deus vai Me ajudar Amém Glória a Deus Deus amém 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 Obrigado.